E aí, eu sou Rafa Guarapa e hoje vamos conhecer um dos melhores editores de vídeo para Android gratuito, sem marca d'água, sem limite de tempo. Ele não é aquele programa de edição de vídeo gratuito, que você cria aquele projeto lindo, adiciona vários vídeos, toma seu tempo e na hora de gerar o vídeo, ele deixa você só exportar um minuto, alguns segundos e você não consegue exportar todo o seu vídeo. Bem, isso não acontece que foi Mauro Gol e esse é o primeiro vídeo de uma série de vários outros vídeos, que é um curso gratuito que a gente está criando e a gente vai ensinar passo a passo como você utilizar esse fantástico programa. Eu estou aqui com a versão gratuita dele e vocês vão ver todos os recursos que ele tem em vários vídeos. E hoje vamos começar com os primeiros passos. Então solta a vinheta aí para a gente começar o nosso vídeo. O primeiro passo é a gente fazer a instalação do Filmora Gol. É só entrar aqui na Play Store, pesquisar, abrir ele. A gente pode ver também opiniões referente a ele aqui, a questão de downloads, quantos downloads já foram feitos aqui para baixo e a interface dele aqui como a gente pode ver em algumas imagens. Aqui para baixo avaliações, comentários, como vocês podem ver. E ele já teve mais de 10 milhões de downloads. Com ele instalado, é só a gente abrir o aplicativo e a gente precisa criar um novo vídeo, um novo projeto. O projeto que a gente pode acessar nessa partinha aqui, eu já fiz uma edição, esse projeto ele é salvo automaticamente. Então se eu voltar aqui e criar um novo vídeo, eu posso adicionar diversos vídeos que eu tenho aqui no meu celular ou foto, ou utilizar algum modelo de referência, como a gente pode ver nessas opções. Ele também tem a opção de acessar Facebook, Instagram e Google. Então aqui ele vai reconhecer os arquivos que você tem. Na minha pasta download, eu já tenho alguns arquivos que eu baixei. Esses vídeos, eu também vou ensinar como vocês conseguem baixar vídeos de domínio público, que é vídeos sem licença que vocês podem utilizar nos seus vídeos. Isso é muito importante para quem trabalha no YouTube, para quem cria conteúdo e precisa utilizar tanto vídeos e músicas sem direitos autorais. Então eu posso adicionar os quatro vídeos, clicando aqui ó, e adicionar, eu posso, assim que eu clico em um vídeo, como vocês podem ver, ele me dá a opção de cortar ou o início ou o final do vídeo aqui ó, tá vendo? E se você quiser adicionar ele ó, clica aqui em adicionar ó, ele vai adicionar um vídeo ao seu projeto. Eu posso voltar, se eu quiser ó, ele já adicionou um vídeo. Eu posso selecionar aqui outro. Eu clicando e segurando, eu posso visualizar o vídeo sem abrir ele. Ó, você pode ter diversos vídeos no seu, na sua galeria. E na sua galeria, você às vezes não identifica pela miniatura do vídeo. Então você dá um clique e segura, ó. Você vai poder ver esse vídeo. Bem, eu já vou passar aqui a dica para vocês. Esses vídeos que eu baixei, foi do site Pixabay, que ele tem também o aplicativo na Play Store. Mas, o aplicativo, acredito eu, que ainda está em desenvolvimento, melhorando, porque nem sempre ele funciona da forma correta. Então, eu posso acessar o site da Pixabay pelo Chrome. Então, eu tenho aqui aberto. Vamos ver se já está aberto aqui ó, o Chrome. A gente acessa pixabay.com. Você inscria a sua conta. E aqui vocês podem pesquisar tanto imagens como vídeos para utilizar no seu projeto. Eu posso clicar aqui ó, mudar a opção, colocar vídeos. Eu posso colocar praia e pesquisar ó. Você tem a opção de qualidades. Muitos desses vídeos tem resolução HD, Full HD, 4K, como a gente pode ver aqui ó. Aqui tem um macete, que se vocês clicarem, segurar, depois você clica fora, ele vai carregar o vídeo aqui ó. Sem vocês clicarem para abrir ele ó. Eu já estou visualizando aqui ó, pré-visualizando. Então, vocês podem utilizar algum desses vídeos como referência no seu projeto. E pesquisar entre diversas opções que tem aqui. Categorias, imagens, para adicionar o seu projeto. Vamos retornar ao FilmoraGo. Eu adicionei um vídeo. Vou clicar aqui ó, segundo vídeo, adicionar. Voltar. Terceiro. Adicionar também. E o quarto vídeo, adicionar. Aqui à esquerda mostra quatro vídeos. Seguinte. Ele vai processar os seus arquivos e vai adicionando o seu projeto. Tá bom. Essa é a interface do FilmoraGo. A gente tem aqui embaixo algumas opções que a gente pode clicar em cada um desses vídeos e mudar o posicionamento dele. Isso quer dizer qual vídeo começa primeiro, qual vídeo começa segundo. Como que vai ficar essa organização dos vídeos ou imagens ou outras coisas que você adicionou ao seu projeto. Como eu tenho só vídeos, são quatro, eu clico aqui ó, em um deles e eu clico e arrasto só até aqui pro começo. E aqui à direita, ok. Ó, eu mudei a ordem. Se eu quiser vir aqui e fazer ao contrário, eu clico, ó, seguro e arrasto. Clico, ó, seguro e arrasto. Ok. Aqui à direita a gente tem transições. É só clicar aqui. E a gente pode adicionar transições entre o vídeo e outro. E eu vou ensinar agora uma site para vocês adicionarem mais recursos ao seu FilmoraGo, mesmo na versão gratuita. Eu posso clicar aqui em direita, ok. Salvar é exportar o seu vídeo. É gerar ele para ser compartilhado ou nas redes sociais ou salvar direto no seu smartphone. O projeto que a gente está editando, ele já é salvo automaticamente. Então eu posso clicar aqui na opção de voltar. Venho aqui e clico ok. E aqui em cima à direita temos a nossa loja. Existem alguns filtros, efeitos, transições que vocês podem comprar e adicionar no seu editor. Mas existem outros que são gratuitos e vocês podem baixar. Então a gente vai vir aqui na opção de filtros. A gente tem três filtros aqui, ó. Observe que tem um símbolo no meu que já foi adicionado, já foi feito download. E se no seu editor tiver a opção de baixar, é só você clicar em qualquer um desses filtros aqui. Ele vai carregar um vídeo que vai até mostrar para vocês como é esse filtro, ou transição, ou efeito. E aqui à direita, nesse símbolo aqui, que vocês estão vendo aqui azul no canto embaixo, vocês clicam para baixar ele. Então se já clicou, ele vai baixar. Vocês adicionam mais filtros. Quanto mais filtros vocês tiverem, quanto mais transições, vocês vão ter mais opções para estar fazendo a sua criação. Então aqui temos títulos. Eu acredito que eu já tenha baixado aqui também, transições, ó. Eu baixei aqui, ó. Transições também. Tem uma opção aqui de transições que você tem que adicionar, baixar aqui. Isso deve ser pelo fato que quando você instala um aplicativo, para que ele não fique muito grande quando você vai adicionar, eles deixaram para adicionar algumas transições e efeitos depois que vocês instalam. Então vocês olham cada uma dessas abas aqui, ó. Também adicionei essa... São alguns vídeos relacionados à educação, que vocês podem adicionar em vídeos historiais, algumas animações. Vou voltar aqui. Então vocês olham todas essas opções, ó. Sobreposições, ó. Eu adicionei duas sobreposições. Transições, confere em todos. Todos que derem para vocês baixarem, vocês baixam. E depois clique em voltar. Retorna aqui, ó. Meus projetos salvos. Clica aqui no seu vídeo para editar. E vamos retornar a transições. Então, essa segunda transição aqui, que aqui dentro tem cinco opções de transições, ela tem porque eu baixei lá. Então para que não fique essa dúvida, já expliquei esse macete que vocês têm que baixar. No início, quando você vai mexer no programa, às vezes você nem sabe disso. Então, eu já estou passando essa dica. E a gente pode clicar nesse mais aqui, entre um vídeo e outro, ó. Tá vendo? A gente pode adicionar uma transição. Eu vou clicar aqui nessa opção, ó. E assim que você clica na transição, ele já te mostra no seu vídeo. Se eu escolher uma outra transição, ó. Ele vai mostrar essa transição. Então, sempre que você clicar nas transições, ele já mostra. Eu posso voltar. Aqui em modelo. Eu tenho várias transições, como vocês podem ver, ó. Estão bem bacanas, ó. Transição, câmera. Ó. Outra transição aqui, ó. Rock. Então, ele já te mostra, ó. Puxando aqui o vídeo. Ó, esse aqui de baixo. Então, olha que bacana as transições. Vocês vão ter muitas opções de transições. Mesmo na versão gratuita, tem transições de zoom. Eu posso clicar aqui, ó. Entre um vídeo e outro. Utilizar, por exemplo, o zoom. Ó. Rodar. Essa transição foi usada... Esse tipo de transição foi usado no filme Star Wars. Tem transições que a gente acha que é só pra vídeo simples assim. Mas no cinema, Algumas dessas transições também são usadas. Temos aqui o nosso último aqui. E a gente escolhe uma transição. Pronto. Escolheu as transições. Agora eu vou ensinar o macete pra vocês. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma